Oi, oi meus amores! Aqui começa mais um vídeo para o canal, a gente estava com muita saudade de gravar para vocês e hoje eu estou aqui, então solta a vinheta, bora para o vídeo! Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar O mundo melhor Quem mudará O seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A tua vida Numa cruz morreu Doou o teu sangue Só pra curar Suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Oh Espírito de Deus Vamos Vou lhe falar De um alguém De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Também Vou lhe mostrar Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará O seu caminho O seu caminho Vou lhe falar Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A tua vida A tua vida Numa cruz Morreu Doou O teu sangue Só pra curar As tuas feridas E este homem O seu homem Está aqui Pra te amar E pra dizer Pra te amar Pra que Chorar Chorar Sofrer Se é um Deus Se é um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixa Jesus Cristo Entrar Teu coração Deixa Jesus Cristo Se é um Deus Se é um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixa Deixa Jesus Cristo Entrar No teu coração Deixa Jesus Cristo Entrar No teu coração No teu coração Então é isso meus amores Não esqueça de se inscrever aí no canal Você que é novo, chegou agora Gente, se inscreve, deixa o like Pra poder me ajudar Me siga aí embaixo também nas redes sociais Espero que Deus tenha falado com você através desta canção E é isso, gente Um grande beijo no coração de cada um de vocês E até a próxima Tchau